Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário, mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente vai falar sobre assistência jurídica às pessoas necessitadas. E por que a gente vai falar sobre isso? No dia 6 de dezembro, o governo do estado de Pernambuco editou uma lei que amplia a assistência jurídica à população. Isso é muito importante que vocês fiquem sabendo sobre esse ponto. Normalmente, as pessoas necessitadas, elas acabam tendo ou algum amigo, algum conhecido que acaba patrocinando alguma causa, que acaba advogando para ela, ou ela tem que procurar o serviço da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública tem uma importante missão. A gente sabe disso, que ela tem um papel constitucional de prestar assistência jurídica às pessoas necessitadas, mas a gente sabe também que a estrutura que a Defensoria tem, ela não consegue prestar o serviço a toda a população que precisa do seu serviço. Ela não consegue estar em todas as cidades, ela não consegue estar em todas as comarcas, e mesmo nas comarcas onde ela está, ela não consegue prestar atuação para todo mundo. Então, é justamente por isso que você tem uma situação muito comum aqui no estado de Pernambuco e nos outros estados também, de nomeação de advogados para atuar na forma de advogado dativo. É aquele advogado que vai atuar para aquele processo, ele é nomeado pelo juiz, e vai fazer uma defesa de uma pessoa que não tem um advogado presente naquele momento. Quando isso acontece, normalmente o juiz vai depois e fixa na própria decisão judicial uma remuneração para esse advogado que acabou atuando naquele processo. E aí depois esse advogado vai precisar ajuizar uma demanda para poder cobrar isso do estado. Isso não tem a mínima razoabilidade, porque a gente imagina, olha, você já tem um processo, um judiciário sobrecarregado pelo número de demandas, você já tem uma atuação do advogado dativo para aquela pessoa que está necessitada, você tem uma decisão judicial, você tem que ajuizar uma outra demanda judicial para poder cobrar esses honorários. Então isso acaba inviabilizando, ou pelo menos dificultando muito, tanto para o advogado que presta esse serviço, como para o próprio judiciário. A Procuradoria do Estado, juntamente com o Governo do Estado, a Defensoria Pública e a OAB, eles acabaram pensando em uma forma de solucionar esse conflito, ou pelo menos de solucionar esse problema de uma maneira mais imediata. Essa técnica que foi usada nessa lei do dia 6 de dezembro, ela não é usada só aqui em Pernambuco. Então não é uma novidade do ponto de vista legislativo nacional. A gente tem, por exemplo, esse exemplo de atuação no próprio estado de São Paulo, já há muitos anos, ele tem uma atuação complementar de regulamentação de advogados que queiram prestar esse serviço de assistência jurídica gratuita. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque a partir dessa nova lei, a gente vai ter o lançamento de um edital, esses advogados vão poder se cadastrar, quem tem interesse em prestar esse serviço. Você tem uma tabela diferenciada de honorários por ato, por exemplo, o advogado que faz uma audiência, faz uma audiência, ele vai receber 600 reais. Olha só, uma remuneração. Não é a tabela da UAB, mas é uma remuneração condizente com a prestação do serviço. Pelo menos foi esse o entendimento da UAB, justamente, juntamente com o governo do estado, para estabelecer essa tabela própria. E daí, quando isso acontece, você vai ter os honorários pagos sem precisar judicializar. Você vai receber a partir de um fundo que vai ser criado, foi criado pelo estado, para poder fazer o pagamento desses atos judiciais praticados pelos advogados cadastrados. Esse é um projeto que tem muitas vantagens. Primeira vantagem, você evita a judicialização. Segunda vantagem, você presta uma assistência jurídica efetiva para quem está precisando. Isso talvez seja o principal mérito desse serviço. O terceiro ponto é que você também evita favorecimento, você garante a isonomia. Porque, vamos imaginar, o magistrado, ele tinha uma ampla liberdade para poder indicar quem ele quisesse para poder prestar a advocacia dativa. Quando você tem uma lista, um cadastramento de advogados prestando esse serviço, você deixa de ter uma indicação pessoal daquele magistrado e você passa a ter um controle pela defensoria e um controle através de uma lista de pessoas interessadas, como a distribuição mais isonômica. Isso garante, inclusive, que aquele jovem advogado que ainda está buscando se inserir no mercado de trabalho, que ele consiga ter as suas primeiras atuações, que ele consiga prestar um bom serviço. Então, todo mundo ganha com esse tipo de projeto. O único problema que eu vejo é que ele tem alguns pontos que poderiam ser diferentes. O principal ponto que eu vejo que ele poderia ser diferente é que ele prevê uma atuação complementar desses advogados cadastrados nas comarcas onde você não tem uma atuação da defensoria. Só que a gente percebe que mesmo nas comarcas onde a gente tem uma atuação da defensoria, muitas vezes a defensoria não consegue dar conta de toda a demanda. Então, seria interessante até que, para o futuro, isso pudesse ser pensado em uma eventual alteração para autorizar que esses advogados cadastrados também prestem esse serviço nos locais onde a defensoria atua, mas ela não consegue dar conta de toda a demanda que está represada. Tá certo, pessoal? Importante lei. É muito bacana. Ela só tem pontos positivos. Poderia só melhorar nessa questão de autorizar inclusive para os locais onde tem a defensoria. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!